Salmo 70 Ó Deus, vem logo me resgatar. Ó Eterno, vem logo ficar do meu lado. Que caiam sobre si mesmos os que querem me pegar. Que os que desejam a minha queda sejam enviados para um beco sem saída. Tu os faz sentir o gosto do próprio veneno das fofocas que vivem cacarejando. Mas que aqueles que procuram por ti, cantem e celebrem. Que todos os que amam o teu caminho de salvação digam sempre, Deus é poderoso. Mas eu necessito de ti. Estou arruinado. Deus, vem rápido. Vem logo ficar do meu lado. Corre para me resgatar. Não percas um minuto, ó Eterno. Não percas um minuto, ó Eterno. Obrigado.